Para soluções nepebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui a Item Shop para o dia 18 de 5 de 2021. E há 3 coisas que podem acontecer hoje na Shop. Aquela skin da Serpente que tem 2 estilos, vir para a Item Shop, ficar então disponível. O MTL que vai ficar ativo com a mudança da Shop, o MTL que é uma espécie de fuga, não é? Portanto, um evento principal. E a skin da Catwoman relacionada então com os comics. Vamos então ver as surpresas da Epic Games. Ok, não temos a Catwoman mas temos a Fix, é parecido. Olha o tumulto! Zeni, ok, ok. Ok, vamos só ver aqui se o MTL ficou disponível. Ainda não. Ok, nada do que disso entrou. Deixa eu ver aqui uma coisa também. Aqui é a nossa Shop. Aqui é a nossa Fortuneite. Aqui é a nossa Fortuneite. Aqui é a nossa Fortuneite. Free to play. Fortuneite. Aí está ela. Aí está ela. Ficou disponível o pacote de desafios Cobras e Pedras. Está disponível já. Não é? Portanto, 11,1999. Vem com... O que é que isto terás? Atrás de Lira. Acessório para as costas da Escada de Pedra. Picarita, Cajado e Cascavel. Desafios Cobras e Pedras. Desbloquei até 1500 feedbacks ao concluir tarefas. Uau! Portanto, está disponível. Aí está. Muito bem. Foi então disponível como nós. Pelo menos acertámos uma cena, né? Mas eu estou fazendo a análise aí. Portanto, temos aqui o infinito. E estamos seguindo que tem ali os portais. Os portais que já foram um pequeno de referência no jogo. No capítulo 1. Nas fases seminais. Trouxeram o cubo Kevin para o mapa. Etc. Estamos então aqui... Isto está a mudar sozinho. Está tudo mamado. Temos aqui o campo estelar. Que é esta... Esta mochila. Pá, esta mochila combina com muitas coisas. Ok? Combina com muitas coisas. Temos aqui a atacante estelar. Que é esta pequena. Olha, fixe. Tem um som bastante diferente. Não é? Temos também aqui o Zed Eterno. Que é um envelopamento de barcos e veículos. O que isto está a mudar, meu? Aí está. Como eu estava a dizer. Um envelopamento de barcos e veículos. E o barco fica muito a fixe. Parece que é um barco de diamante. Ha! Temos aqui Vix. Oi? Temos aqui a nossa Vix. Pacote de bigodes. E o emote que muda. Faz mudar de cor, neste caso. Portanto, a Vix tem vários estilos. Tem este. Tem o preto. Tem também o lilás. Ou roxo. E o vermelho. Para mim o preto e o normal. Só o lilás é que fica um bocadinho mal. A mochila é a mesma cena. Não é? Portanto, é a mesma cena. Até fica bem aqui com a Catwoman. Agora o vermelho. E ela faz este emote e muda de cor. Tal como o mutano se transforma em gorila. Depois esta pequena também tem 4 estilos. Todos aqueles estilos que eles têm. Mais um. Aí está. O som dele é este. É bastante nice. Depois temos aqui o nosso saqueador do sono. Por graças a Deus tenho algum. Só os defaults com esta skin. Só que a skin tem vários. Portanto, temos esta. Temos esta. Ok? Chama-se assim com Durt Burger. E também esta. Por mim esta é mais fixe. Esta era aquela que veio trazer o icónico. Depois temos com máscara e sem máscara. Mas eu procuro mais com máscara. Este por exemplo aqui tem os dentes. Portanto, com máscara fica muito melhor. Não é? Sem máscara fica um bocadinho mais fatela. Depois temos aqui as mochilas. Um conjunto de mochilas e picadetes. Portanto, temos aqui o Batochilu. Batochilu. Que é uma alfada. Temos aqui também a shake para a viagem. Temos aqui o shake normal e o shake em duo. Temos aqui o nosso profundez. Nice. Nice. Temos esmagadora estufada. Temos também batadores de batata. Que são muito nice. E esta picadeta aqui. Que é o Mor de Noite. Já, está a primeira fixe. Olha aí a luz. A luz faz-se tipo um efeito. Tá? Piro. Muito nice. Depois podemos comprar, claro, cada coisinha separadamente. Que é muito fixe. O Tubaluto. 1.200 free bucks. Bem. Esta skin dava água pela barba aqui no jogo. Eu vou só ver a conta de ver que ela não sai. Indo aqui, recorrendo aqui a minha pasta de Antinus. E a pasta de Antinus continua aqui com uma notificação que vai sair o MTL novo. O nosso Tumulto. Não é? Não sai nem Tempshop. Há 33 dias. Ainda pensei que fosse muito mais. Ele saiu. Se calhar não reparei. 33 dias foi ao mês. Ok. Não há assim de muito. O saxofone também de 34 dias. A do Zenit 36 dias. Portanto. Este aqui. A52. Não há assim grande. Grande cena hoje. Não é? Portanto, temos aqui o nosso Tumulto. Este também é Cama de Espinhos. Aí está. Temos aqui o Pinguinante para a vitória. Temos aqui o Tumulto também. Temos a Bala do Alvo. A Bala do Alvo. A Bala do Alvo é aquela skin que tem vários modelos. Ou seja. Bala do Alvo normal. Capítulo 1. Aqui ainda mudança na fase final do Capítulo 1. Início do Temporário 2. E aqui só do Capítulo 2. Portanto, neste jogo novo modelo dos personagens. Portanto, é uma skin bastante correta. Temos aqui o ritmo furtivo. Yeah. Curto o som. Curto o som. Yeah. Curto o som. Curto o som. Temos aqui o Sexy Sax. Uau. 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 Muito fixe, não é? Ainda bem porque eles é ali. Temporária 4. o放置o. Uau. models hordas. Uau. Uau. Hoje, possivelmente, será só quarta-feira. E temos aqui também o nosso pacotão do Batman, que continua cá também. Será que a Catwoman é item de shop ou item de torneio? Pode ser anunciado hoje, terça-feira. O torneio ocorrer na quinta-feira. E possivelmente teremos também a seguir no sábado na item shop. Temos aqui cabelinhos culinários, pacotas de entupro e pacotas picaditas das sombras. Aí está, portanto, todas as skins da shop. Em que vocês podem usar o código.netweb para comprar alguma coisa, se quiserem. Eu sou o Netweb, espero que tenhas gostado então deste vídeo. Espero que tenhas gostado da loja. Se quiseres comentar aí as coisas que tu mais gostaste, tens essa liberdade e subscreve, partilhe e comente nas minhas redes sociais. E uma boa semana para vocês. Hoje já foi segunda, já estamos na terça-feira. E as coisas vão desenrolar até o próximo sexto, até o próximo sábado. É que vamos estar mais descansados. Mas uma vez, obrigado por assistir-se. Netweb. He's off. Raza. Boa!